Soneto de Fidelidade São Paulo, 1946 de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento, quero víve-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir. Meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem, amo eu possa me dizer do amor, que tive, que não seja imortal, posto que a chama mas que, seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade São Paulo, 1946 de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal, zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento, quero víve-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir. Meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem, amo eu possa me dizer do amor, que tive, que não seja imortal, posto que a chama mas que, seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade São Paulo, 1946 de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal, zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu. Pensamento Pensamento Quero víve-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir. Meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, Angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem, ama eu possa me dizer do amor, que tive, que não seja imortal, posto que a chama mas que, seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade São Paulo, 1946 de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal, zelo, e sempre, E tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu. Pensamento Quero víve-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir. Meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, Angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem, ama eu possa me dizer do amor, Que tive, que não seja imortal, posto que a chama mas que, seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade, por Vinícius de Morais de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal, zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, Angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem ama eu possa me dizer do amor, que tive, que não seja imortal, posto que é chama mas que seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade, por Vinícius de Morais de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal, zelo, e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais, tarde me procure quem sabe a morte, Angústia de quem vive quem sabe a solidão, fim de quem ama eu possa me dizer do amor, que tive, que não seja imortal, posto que é chama mas que seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939 Soneto de Fidelidade, por Vinícius de Morais de tudo, ao meu amor serei atento, antes, e com tal, zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, Angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama eu possa me dizer do amor, que tive, dois pontos, que não seja imortal, posto que é chama mas que seja infinito enquanto dure. Estoril, Outubro de 1939